Salve, salve, torcedor do mais querido! Tudo bem com vocês? Acredito que sim, né, cara? Como é bom chegar numa segunda-feira, chegar no início de semana, pra falar de vitória do mais querido, né? Quanto tempo, meus amigos, que a gente não falava de uma vitória, quanto tempo, né, que a gente não tinha esse ar de esperança renovado, e aconteceu, meus amigos, aconteceu porque foi uma vitória muito animadora conquistada ontem, aqui em Fortaleza, contra a equipe do Ferroviário, 4x0, meus amigos, é isso mesmo, você não tá ficando maluco não, viu? 4x0 pro ABC, contra o Ferroviário no estádio Presidente e Vagas, uma atuação de gala do time do técnico Roberto Fonseca, uma equipe perfeita do primeiro a último minuto, nesse compromisso diante do Ferroviário, uma atuação principalmente pra dar um ar de esperança cada vez maior para o torcedor do mais querido. A gente vai falar bastante sobre esse jogo, mas é claro, você já sabe, logo depois da vinheta. Muito bem, Frasqueira, antes de mais nada, você já sabe o que eu vou pedir, né? Deixa o joinha aí, hein? Deixa o seu like. Estamos aqui fazendo um vídeo pós-jogo de um 4x0, meus amigos, então esse vídeo ele tem que ter, ele obrigatoriamente tem que ter pelo menos 500 likes, pelo menos 500 likes. Se não tiver, não vai valer a pena, né? Então, por favor, você que tá assistindo, deixa o seu joinha, tá? Não custa nada, nós estamos todo mundo feliz aqui por essa vitória, então deixa o joinha aí, 500 likes pelo menos nesse vídeo aqui de pós-jogo, tá bom? Até porque estamos aqui gravando nesse momento ainda no hotel em Fortaleza, mas já daqui a pouquinho, seguindo viagem de busão, serão aí mais 10 horas de ônibus, até chegar em Natal, se Deus quiser, no final do dia de hoje, segunda-feira, beleza? Mas, gente, olha, rapaz, 4x0, né? Eu acho que nem o mais otimista torcedor do ABC imaginaria que o ABC conseguiria aplicar uma goleada como essa, jogando fora de casa, principalmente, né? A gente calejado aí pelos maus resultados, tomando muitos gols, jogando no frasqueirão, e, enfim, acho que o mais otimista torcedor acreditava sim em uma vitória aqui, mas ele não imaginava que o ABC fosse golear a equipe do Ferroviário. Uma partidaça do ABC, do primeiro ao último minuto, os gols marcados pelo Jameson, pelo Gabriel Santiago e pelo Matheus Blade duas vezes, três deles ainda no primeiro tempo. Nós fomos para o intervalo, ganhando o jogo de 3x0, gente, aqui no PV. Loucura total, né? E ali a gente já estava em êxtase total, porque fazia muito tempo que nós não vimos o ABC ter uma atuação tão segura e, principalmente, eficiente no setor ofensivo, como foi aquele primeiro tempo aqui em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas. E o seguro tempo, muito mais, né? Para dar aquela tranquilidade ali para o torcedor, ser uma equipe segura também defensivamente, né? O ABC praticamente não sofreu com as investidas da equipe do Ferroviário, que tentava praticamente, a todo custo, só chegar através das bolas aéreas. Conseguiram criar algumas situações por meio dessas jogadas aéreas, mas nada também que levasse tanto perigo ao gol do mais querido. Foi uma atuação muito segura do sistema defensivo, que eu confesso, inclusive, estava um tanto quanto receoso sobre como é que seria a postura desses jogadores depois da lambança que foi feita na derrota para o time do Londrina em Natal, né? Aquela situação pitoresca envolvendo o goleiro Pedro Paulo e o zagueiro Eduardo Tio Rã. Os dois foram mantidos na equipe titular para esse jogo de hoje e fizeram grandes partidas, grandes atuações. Pedro Paulo salvando o ABC, inclusive, no primeiro tempo, quando o jogo estava 0x0. Teve uma jogadaça do Ferroviário, que ele fez uma grande defesa. Se o Ferroviário faz o gol ali naquele momento, certamente a história do jogo seria outra, não seria essa que a gente acompanhou aqui, mas o Pedro Paulo fez uma grande partida. O Eduardo Tio Rã também, muito seguro na defesa. E o Richardson, né? Que já vem, ao longo dessas últimas partidas, crescendo o seu nível de atuação, em que pese o ABC não tenha conseguido resultado, pelo menos até ontem, né? Não estava conseguindo os resultados. O Richardson já vinha também melhorando o seu nível de atuação com a camisa do ABC nesses últimos jogos. Então, foi uma atuação muito segura defensivamente do ABC e eficiente do ponto de vista de ataque. O time foi muito bem em todos os setores. A entrada do Gabriel Santiago fazendo essa função de ponta esquerda no lugar do Alisson, ela foi uma entrada, assim, chave na minha concepção, crucial para o desenvolvimento do jogo do ABC e a construção, principalmente, desse resultado aqui em Fortaleza. Vamos assistir aí um trecho da entrevista coletiva? Uma entrevista coletiva, não. Entrevista exclusiva que o técnico Roberto Fonseca deu para a Marcos Lopes TV. Afinal de contas, só tinha gente aqui em Fortaleza cobrindo a partida, né? Do Rio Grande do Norte. Vamos ver o que disse aí o Roberto Fonseca na entrevista exclusiva para a Marcos Lopes TV que a gente reprisa aqui dentro do canal do RF. Se liga aí na opinião do professor Roberto. São decisões, né? Que você tem que tomar para a montagem de uma equipe. E eu bati bastante que nós tínhamos que mudar o nosso perfil, né? A gente tinha que voltar a ser mais cascudo dentro da competição. É uma competição chata, difícil. E a gente tinha que competir mais. E eu acredito que hoje a gente conseguiu competir. Algumas decisões que a gente, né? Que acabamos tomando. De alguns atletas, né? Da gente conseguir fazer com que tivesse superioridade numérica. E eu acredito que isso tenha sido fundamental. E principalmente ser decisivo, né? As oportunidades que apareceram, nós fizemos. Eu, na minha concepção, nós tivemos uma partida muito melhor no primeiro tempo quanto o Londrina. E a gente não fez o gol. Tivemos mais chances, tivemos pênalti. E aquele negócio, né? Quando você não faz, você fica à mercê do adversário. Hoje nós conseguimos fazer. Tivemos um primeiro tempo muito bom, muito ajustado. Nosso goleiro praticamente não trabalhou no primeiro tempo. E a gente conseguiu fazer os gols. Então eu acho que esse ajuste acabou sendo fundamental. Ô professor, a saída do Alisson, do time titular, né? De certa forma chama atenção, né? Porque ele é ídolo e tal. Mas muita gente já vinha também até cobrando isso dele. Porque de repente não vinha fazendo boas atuações nos últimos jogos. E o senhor conseguiu, né, hoje processar essa alteração. Sacou o Alisson, colocou o Gabriel Santiago até numa função nova. Que no ABC ele ainda não tinha desempenhado, assim, de saída. Qual foi o time que o senhor teve para processar a mudança? E o que o senhor achou? Funcionou na sua opinião? Bom, primeiramente a gente não pode jogar toda a responsabilidade para o Alisson, né? De vitórias ou derrotas. Eu acredito muito nisso. A equipe, ela tem que ser no todo. Nós temos que ver o contexto, né? O que nós procuramos fazer foi ter um quarto homem para que a gente pudesse ter uma superioridade. Deixamos o Pedro com a velocidade. E eu acredito, assim, nós procuramos jogar de acordo com aquilo que tem o adversário de bom e a fragilidade. A gente sabia que o lado esquerdo é o lugar que mais eles atacavam e também tinha suas dificuldades. Então a gente procurou ser mais agudo pelo lado direito nosso e a gente ter a superioridade numérica com o Gabriel. Não só totalmente pelo lado esquerdo, mas que ele pudesse flutuar nas costas do adversário, dos volantes do adversário. E eu acredito que essa função do Gabriel, ela foi fundamental para que a gente pudesse processar a maior posse de bola. E principalmente uma coisa que no futebol é fundamental. A segunda bola nossa hoje, praticamente nós ganhamos todas no primeiro tempo. E quando você tem a segunda bola, você consegue fazer com que a sua equipe jogue e corra menos risco lá atrás. Pois é, muito coerente a análise do Roberto Fonseca. Inclusive, até para evitar também esse possível linchamento que possa ser feito com relação ao Alisson por parte de alguns torcedores. O Alisson ontem não foi utilizado, começou no banco, não foi utilizado no segundo tempo. Mas é um jogador que pode nos ajudar em situações mais difíceis dentro das partidas. Mas acredito eu, muito mais como um jogador para segundo tempo. Mas também não dá para atribuir ao Alisson tudo de ruim que vinha acontecendo. Ou tudo de bom que possa acontecer daqui para frente. Não. E acho que o Roberto Fonseca foi muito feliz com relação a isso. Vamos ver como é que a equipe se comporta daqui para frente. Próximo final de semana já tem outro jogo fora de casa. Agora contra o Confiança, lá na cidade de Aracaju. Vai ser mais uma partida bem difícil. Também contra um adversário que é exemplo do Ferroviário. Também está ali perambulando pela parte de baixo da tabela. Pela segunda metade da tabela de classificação. Então vai ser um jogo realmente bem difícil, bem complicado. Mas que o ABC, ao golear o Ferroviário aqui, se credencia, por que não dizer isso? A conquistar um novo triunfo, uma nova vitória. Mesmo jogando longe de casa, longe do Frasqueirão, longe do seu torcedor. E digo mais, meus amigos. Conseguindo uma nova vitória contra o time do Confiança, o jogo em Natal contra o Floresta provavelmente vai ser um jogo para lotar o Frasqueirão. Para fazer com que o torcedor chegue junto novamente, volte ao estádio motivado e com um pouco mais de paciência também. No final de contas, se você sai, faz duas vitórias fora de casa, no jogo da volta certamente você vai atrair muito mais o interesse do seu torcedor. Então vamos ficar atento aí e torcer demais para que o ABC consiga novamente conquistar um grande resultado contra o Confiança fora de casa no próximo final de semana. Tem a possibilidade de volta do Wellington Reis. O Filipe Albuquerque só jogou o primeiro tempo aqui em Fortaleza também. Pode ser que precise de um pouco mais de descanso nessa semana, mas que provavelmente vai estar à disposição para o jogo também em Aracaju. Vamos acompanhar aí nessa semana também possibilidade de chegada de jogadores, de reforços para dar uma qualificada nesse elenco. Situação muito interessante que o ABC se coloca a partir de agora. Uma vitória realmente para renovar os ânimos, para restaurar a esperança do mais querido dentro do Campeonato Brasileiro da Série C e que tenha sido, meus amigos, de fato uma virada de chave. Que tenha sido essa goleada contra a equipe do Ferroviário, uma mudança de rumo do ABC de uma vez por todas. Nós já estamos passando por perrengues desde o ano passado. É mais de um ano que a gente vem sofrendo com esse tipo de situação, de maus resultados. O torcedor está muito magoado por tudo que aconteceu até então, mas vamos torcer para que esse 4x0 aqui em Fortaleza tenha sido realmente aquela mudança de rumo, aquela virada de chave que a gente estava esperando acontecer já há muito tempo. E se Deus quiser, terá sido sim. Vamos permanecer aqui na nossa torcida, permanecer aqui enviando as nossas boas energias para o elenco do mais querido. Conseguir aí, de fato, entrar agora para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro com o objetivo de tentar essa classificação entre os oito melhores colocados. Beleza? Valeu, gente! Gostaria muito de estar fazendo o Giro Alvinegro nessa segunda-feira, mas pela questão da logística, eu estou retornando para Natal, então não dá certo fazer o Giro, mas estou aqui fazendo esse vídeo aqui, uma espécie de pós-jogo para você também estar ciente dos nossos conteúdos. Beleza? A entrevista coletiva na íntegra do técnico Roberto Fonseca está disponível aqui no canal também, se você quiser assistir ela toda, fique à vontade, está disponível aqui no canal desde ontem à noite. Beleza? E é isso. Antes de ir embora, deixa o joinha, tá? Pelo menos 500, 500ão de like aqui para a gente seguir crescendo o nosso canal e o YouTube seguir recomendando esse conteúdo. Maravilha? Valeu, rapaziada! Tamo junto, hein? Feliz demais! Graças a Deus conseguimos essa primeira vitória. Um abraço! Amanhã tem Giro Alvinegro, Alvivaço, meio-dia, se Deus quiser. Valeu! Um abraço!